Música A satisfação é muito grande poder voltar a vestir a camisa da ABC primeiramente E rever os amigos de longas datas, várias gerações A gente faz essa organização, parabéns ao Botafogo Pela beleza minha equipe, todos que compareceram Foi boa a satisfação, a gente deu pra fazer uma boa linha de ataque com o Ivan, com o Rogerinho Com o Marinho, com o Romulo, com a galera que a gente nunca mais tinha visto Estão bastante felizes, só em vestir de novo a camisa desse Alvinho Negro mais querido Feliz, contente pelo convite que me fizeram a minha pessoa E eu estou grato, porque eu estou participando do Sênero, do ABC E espero continuar, né? E torcendo por um jogo desse, que é jogo de festa E ter que dar parabéns a Álvaro, a São Paulo e a Esmerita É um prazer imenso estar participando hoje do Futebol Master Que hoje o ABC tem, com tudo uma nova diretoria que está se fazendo aí Com o Romulo, o Álvaro, o Joel O Campos, o Professor Esmerino, está dando a oportunidade Para se agregar aos ex-atletas A única maneira de a gente se encontrar é dessa maneira E conseguir se encontrar com o ex-companheiro do clube Que a gente jogamos juntos E conseguir, Deus quiser, no primeiro tempo não foi essas coisas, foi razoável Mas o que é importante é a brincadeira e rever os amigos Que a gente participou como atleta em campo e hoje como ex-atleta Para toda a torcida ABCDista, eu te amo, Ivan Eu sou cria de um cara, sou fã, fã de Aldilon Onde você estiver é baixinho Você mora no meu coração, eu devo muito no meu futebol A minha trilha, eu devo muito a você Só tenho a agradecer de coração a você e toda a torcida ABCDista Um abraço E mandar um grande abraço para essa nação alvinegra Que hoje se faz presente, hoje aqui no jogo, entre ABC e Botafogo E se Deus quiser, você é o primeiro jogador em campo E vocês compareçam sempre aos jogos que os atletas precisam de vocês Valeu, um grande abraço para o Ivan Terrível Muito bem, Aldinegro, saudando, aplaudindo os jogadores mágicos O maior campeão do Brasil Vamos conhecer também as meninas do torneio da Aldinegra Tchau 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 Tchau